Olá meus irmãos, graça e paz! Eu estou naquela jornada de inspirar pessoas a orar em outras línguas. E para isso eu trouxe aqui o nobre pastor Williams, pastor do Verbo da Vida da cidade de Sorocaba. E eu quero fazer algumas perguntas para ele no que diz respeito a oração em línguas. E vamos falar também um pouco da unção, pastor. É a unção tangível, acho que as pessoas gostam muito de ouvir sobre isso. Porque uma coisa está ligada a outra, né? A oração em línguas nos leva para sempre a operar na unção tangível e nos donos. Então fala um pouco para nós de como você começou a orar em línguas, quando foi. E a sua jornada na oração em línguas para o público aí ouvir você um pouco. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos explorar bastante esse assunto e tenho certeza que você vai ser muito incentivado a orar em línguas. E a ter essas suas experiências também. Há muitos anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás mais ou menos, pelos livros do irmão Reagan, eu fiquei sabendo um pouco mais sobre oração em línguas. E decidi começar a minha jornada de orar em outras línguas. Teve um momento em especial que um pastor, ele me falou que se eu orasse mais em outras línguas, aumentasse a carga horária, ia começar a acontecer coisas extraordinárias. E aquela palavra capturou meu coração e foi o que eu resolvi fazer. Até que conheci também o ministério do David Robson e vi o quanto ele orava e o que ele estava vivendo em Deus. E ele falava que qualquer pessoa que pagasse esse preço, que decidisse orar também bastante, iria acontecer coisas semelhantes. A unção do Espírito Santo, manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo, a presença manifesta de Deus, que é algo maravilhoso. E aí eu decidi orar bastante também, várias horas, às vezes 7, 8 horas por dia. A princípio, parecia que nada estava acontecendo. Eu me lembro de um culto especial lá no sertão de Pernambuco, em que eu iria ministrar numa determinada quinta-feira. E eu passei o dia todo orando em outras línguas, orando o dia inteiro, orando o dia inteiro. Só que foi bem interessante que quando chegou no final da tarde, mais ou menos, eu não tinha sentido nada, parece que nada tinha acontecido. Foi uma das minhas primeiras experiências com a presença de Deus manifesta, aquela unção de Deus que é muito palpável no ambiente. E eu me lembro que quando eu fui para a igreja, eu estava até com um sentimento de tristeza, por ter orado muito e parecia que nada tinha acontecido. Mas eu me lembro que quando faltava mais ou menos de 5 a 10 minutos para começar o culto, a presença de Deus começou a se manifestar de uma forma como eu nunca tinha sentido. E naquele dia eu preguei debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo, de tal maneira que pessoas, com poucas palavras, com palavras simples, parecia que elas saiam carregadas de poder. E com poucas palavras, eu vi ali pessoas chorando, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas impressionadas com o que estava acontecendo. É como se elas falassem, eu participei de vários cultos a minha vida inteira, mas por que a atmosfera está tão carregada da presença de Deus? E ali eu fiquei, marcou minha vida, que foi um dos primeiros cultos, que isso aconteceu muito forte e me empolgou bastante para orar mais. E desde lá é o que a gente vê acontecendo bastante. Amém, você contando isso, pastor, eu me lembrei de uma experiência, eu acho que também vale a pena contar e somar junto a sua, foi quando eu fui para Manaus, era um acampamento do Verbo da Vida de Manaus, lá do pastor João Alexandre, e eu lembro que a gente estava lá naquele lugar, e meus irmãos me deixaram num quarto, tinha um banheiro dentro do quarto, tinha uma geladeira, e algo assim. Então eu acordei naquele dia, algumas sete horas da manhã, e acordei e pedi para eles que eu não ia tomar café, eu não ia comer nada com eles, eu ia ficar ali trancado, porque a noite teria um culto. Então eles tinham colocado já algumas coisas para mim beber, na geladeira, água e tudo. Então eu fiquei ali, aquele dia todo, das sete da manhã, orando em línguas, eu me lembro que o culto naquele dia, eles começaram nove da noite, então das sete até as nove, orando em línguas, sem sentir nada, seco, pastor, seco. A única coisa que me molhava era a própria água, que eu bebia durante a oração, e ia no banheiro, que era ali mesmo, naquela suíte. Então eu me lembro que nove horas começou o culto, fui para lá, então das sete da manhã às nove da noite, vinte e uma horas, eu já tinha orado em línguas até aí, fui para o culto, sentei lá no fundo, e eles lá, o culto acontecendo e tudo, eu ia pregar nesse dia, e eu me lembro que ainda demorou um pouquinho, e eu lá no fundo, orando em línguas, não sentindo nada, nada de unção, nada daquela presença manifesta, nada disso, e eu me lembro que quando o pastor João Alexandre falou, agora vamos chamar o pastor Edson para pregar, e eu me levantei, pastor. Quando eu me levantei para pregar, aquela unção veio, aquela unção forte veio sobre mim, as minhas mãos ficaram eletrificadas, mas aquele poder mesmo, e eu fui para frente, eu estava no fundo, como você estava dizendo, fui para frente, e aquele poder, só que junto desse poder, dessa unção, vem aquela ousadia tremenda, sabe? Então aquela ousadia tremenda estava ali sobre mim, e eu fiquei maravilhado. Aí depois as coisas acontecem de maneira extraordinária no culto, né pastor? Você tem tido essas experiências também, e sabe que a gente ora em línguas, às vezes, pastor, a gente ora por dias, e não manifesta nada, não acontece nada, parece que é isso que é bom. Fala um pouco disso para o público aí que está assistindo a gente, sobre essa questão de, às vezes parece que não está acontecendo nada, mas explica para nós aí, o que realmente pode estar acontecendo. Então, eu entendo assim também, quando você começa a orar em outras línguas, o seu espírito, ele está recebendo cargas de conhecimento, a respeito da palavra de Deus, não é? Então, a comunhão com o Espírito Santo, enquanto você está orando em línguas, não tem nada a ver com o seu corpo, não tem nada a ver com a sua alma, suas emoções, com a sua mente, mas o seu espírito, ele está sendo edificado, o seu espírito, ele está entrando em comunhão no momento que você começa a orar em outras línguas. Então, naquele momento, é como se estivesse sendo descarregado um download, começa com 0%, vamos dizer assim, e talvez para finalizar algo que Deus quer depositar no seu coração, às vezes demora dias, semanas, às vezes até meses, dependendo daquela quantidade de revelação que Deus vai depositar no seu espírito. E é aí que você tem que resolver orar pelo simples fato de a palavra dizer que quem ora no espírito se edifica, não é? Porque muitas vezes você vai ser confrontado com as suas emoções, e o diabo vai aproveitar esses momentos para dizer que nada está acontecendo, será que a oração em línguas realmente vai mudar a sua vida? Será que a oração em línguas realmente é a resposta? Mas pela palavra dizer, e ela é a verdade, vai mudar sim, vai mudar a sua vida. Então, esse é um ponto, pastor, tem muitas pessoas que me perguntam, eles escrevem no meu canal no YouTube, os comentários e tudo, eles perguntam, quando é que começa a acontecer alguma coisa, quando se entra na oração em línguas? Então, de fato, na verdade, não começa depois, já começa de carmo, quando você entra na oração em línguas. Primeiro porque orar em línguas é sobrenatural por si mesmo, e depois porque já está causando uma edificação dentro. Fala mais um pouco aí, entra mais um pouco dentro disso. Então, eu me lembro, por exemplo, em um culto que eu estava participando lá na sua igreja, e eu orava pelas pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, e algumas delas eram, a gente sempre ensina a palavra, e algumas eram, outras não, mas eu me lembro de um dia específico, em que você estava carregado com a unção de Deus, e naquele dia, eu percebi, e que aquela unção da sua vida, sobre orar e ser batizado com o Espírito Santo, estava caindo sobre a minha vida, e naquele culto, você foi até inspirado por Deus, para pedir para eu orar para as pessoas, e a gente teve naquele culto, 100% de aproveitamento de batizão com o Espírito Santo. Então, isso começou a pegar na minha vida, e na minha igreja também, que a gente está pastoreando, e de lá para cá, até outros cultos, em algumas igrejas, em algumas igrejas, que a gente ministrou também, isso aconteceu. Então, eu entendo assim, que naqueles momentos, em que eu estava orando em outras línguas, o Senhor estava me preparando, para receber, por exemplo, esse dom específico, essa carga de unção, que seria transferida para mim. Então, eu orei um tempo, parece que nada estava acontecendo, mas me edificou o suficiente, para receber, essa ligação, essa unção a mais, na minha vida, no meu ministério. Então, quando você começa a orar, porque você não está sentindo, que nada está acontecendo, mas está, no seu Espírito, a edificação, e quando Deus completa, aquele mistério, através da revelação, a gente, às vezes, não sabe bem, o que vai acontecer. Pode ser que cura, vai ser fortalecida em nossas vidas, pode ser que a área das finanças, o Senhor quer trabalhar já, aquilo de imediato, vai ser fortalecido, mas naquela ocasião específica, aqueles dias de oração, me preparou, para receber um dom específico. E isso funcionou, e eu me lembro aqui, de algo bem especial, que marcou também, um culto, e que eu fiz. A partir daquele dia, que eu recebi, aquele dom específico, na minha vida, e passei a continuar orando, mais em outras línguas, eu me lembro, por exemplo, de um culto, que a gente fez com os jovens, que, a minha mente, eu estava com a expectativa, da manifestação, da unção, mas o Espírito Santo, superou todas as minhas expectativas, eu me lembro exatamente, como foi, eu estava no púlpito, apenas lendo a Bíblia, para eles, enquanto todos eles, estavam chorando, eles estavam tremendo, e eu me lembrei, daquele dom, aquele dom veio para a minha vida, então eu vou orar por eles, para que eles recebam o Espírito Santo. E naquele momento, que eu chamei alguns, que não falavam em outras línguas, e eles queriam receber o batismo, com o Espírito Santo, gente, não deu tempo, nem eles se levantarem, praticamente, assim que eles se levantaram, das cadeiras, para vir na frente, receber oração, o poder do Espírito Santo, veio tão forte sobre eles, eles até chegaram a cair no chão, falando em outras línguas, sem nem muita explicação, na minha mente, eu pensava, que eu iria chamar eles, iria explicar, sobre como, como eles ter fé, ativar a fé, ir impor as mãos sobre ele, iria falar um pouco, como iniciar a oração em línguas, mas foi além disso, quando eu chamei eles, eles já receberam o Espírito Santo, e não aconteceu apenas uma vez, isso tem acontecido consecutivamente. Consecutivamente, isso que ele está falando, porque assim, eu sei que qualquer pessoa, pode orar por qualquer pessoa, qualquer cristão, pode orar por outro cristão, para receber o batismo, mas tem algumas pessoas, que são ungidas, são capacitadas, com uma unção maior, para fazer isso, e eu tenho operado por muitos anos, nessa unção, e ele está dizendo que, essa unção pegou também nele, passou para ele, e ele começou a operar, dentro dela, isso é muito interessante, não é pastor? Porque assim, os dons, eles também podem ser partilhados, compartilhados, a gente pode receber um, da vida do outro, e compartilhar do dom, ainda falando sobre, a oração em línguas, que eu estava falando, que ela por si só, é sobrenatural, muitas pessoas, eles ficam, pastor, mas olha, eu estou orando, e nada está acontecendo, e eles pensam, pastor, que nada está acontecendo, e na verdade, eu queria que você, incentivasse eles, a continuar orando, porque algo está acontecendo, verdade, então, olha, só a gente, batendo esse papo aqui, já estou percebendo, a unção caindo aqui, muito forte, eu acho, minhas mãos estão tremendo aqui, o meu corpo está, já tremendo aqui, com essa unção, e eu percebo, algo do Espírito, para falar para você, eu tenho certeza, que essa mensagem, da oração, em outras línguas, que na verdade, foi como Deus, inaugurou a igreja em atos, eu imagino que, olha, se Deus inaugurou em atos, no capítulo 2, uma questão de orar em línguas, e todos que recebiam o Espírito Santo, eles falavam em línguas, então, gente, isso é muito importante, eu tenho certeza, que essa é uma das mensagens, que vai ser levantada, nesses últimos dias, nesses últimos anos, para causar um avivamento mundial, então, você não precisa, claro, esperar esse dia chegar, você pode pegar agora, essa mensagem, eu percebo a unção de Deus aqui, falando com você, incentivando a você, olha, tem aqui uma testemunha, tem aqui outra testemunha, sobre oração em línguas, pessoal, funciona, é uma bênção, vai mudar a sua vida, vai quebrar barreiras, muitas coisas, talvez, você tentou a vida inteira, não rompe, não ultrapassa, não venha um sucesso, e talvez você pense, que são fatores externos, mas a maioria, das coisas, que não tem acontecido, talvez na sua vida, são fatores internos, e a oração em línguas, vai bem naquele ponto, trabalhar coisas dentro de você, vai romper coisas dentro de você, crenças talvez erradas, pensamentos talvez errados, vai edificar você, essa palavra edificar, significa super construção, aquele que ora no Espírito, você está dando uma oportunidade, para Deus construir em você, uma super construção, e essa super construção, ela será demonstrada, do lado de fora, se você é chamado, para o ministério, eu tenho certeza, que o ministério, vai acontecer, se você é chamado, para ser um empresário, eu tenho certeza, que as coisas, vão ficar mais claras, para você, o que Deus chamou você, para você fazer nessa terra, através da oração em línguas, que é uma ferramenta, extraordinária, eu tenho certeza, que vai começar a acontecer, muitas coisas, na sua vida com isso, aleluia, amém, é isso aí, então meus irmãos, eu estou gravando, fazendo esses dias, eu tenho essa inclinação, de fazer vídeos curtos, como esse, como aquele anterior, o qual vocês assistiram aí, para a gente falar, sobre a oração em línguas, tenho certeza, que vai abençoar, muito a sua vida, então, vai acompanhando a gente, nesses vídeos curtos, que estamos fazendo, tá bom, esse nós já estamos encerrando, mas antes, eu queria, deixar para você aí, para seguir o canal, do pastor William, é o William, fala dos seus dois canais, da igreja, e o seu pessoal, para o público aqui, isso aí, nós temos o canal, da nossa igreja, que é Verbo da Vida, aqui em Sorocaba, e o meu, o William Ferreira, a gente fez algumas postagens, e alguns vídeos, sobre o assunto, e a gente está voltando, a retomar, e várias ministrações, que a gente tem lá, na nossa igreja, a gente também vai, postar lá, no nosso canal, tá bom, então, compartilha, segue também, eu tenho certeza, que vai abençoar, muito sua vida, tá bom, e eu também quero dizer, para vocês, que nós temos, o nosso canal, da nossa igreja, Verbo da Vida, e YouTube, para você seguir lá, tá bom, segue o nosso canal, eu, Edson, com seleção oficial, também no YouTube, para você seguir, estamos juntos, e vamos nessa jornada, depois nós vamos falar mais, e você vai aprender, muita coisa, dentro desse assunto, Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima, até a próxima, até mais.